Pai, eu te amo Pai, na minha dor, eu te amo Pai, acima de tudo eu te amo Pai, eu te amo Se eu posso ter certeza de algo é Que você está cuidando da minha ferida E transformando tudo aquilo que doí Em possibilidades para salvar vidas Eu sei que você está tocando na minha dor E no momento de sofrer eu não entendo E quando grito eu pareço recusar Mas eu aceito O processo que vai me curar A ferida eu deixo tu fechar Jesus na dor Eu vejo teu trabalhar E amanhã quando eu acordar Eu sei de quem vou me lembrar Do amor Por mim, Senhor Eu te amo Se eu posso ter certeza de algo é Que você está cuidando da minha ferida E transformando tudo aquilo que doí Em possibilidades para salvar vidas Eu sei de quem vou me lembrar Eu sei que você está tocando na minha dor E no momento de sofrer eu não entendo Que quando grito eu pareço recusar Mas eu aceito Mas eu aceito Eu sei de quem vou me lembrar Do amor Por mim, Senhor Por mim, Senhor Eu te amo 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 Amém.